Olá, que alegria! Nós estamos iniciando o nosso Encontro Musical com Jesus, programa que vai ao ar todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui no seu canal do Youtube, da TV A Caminho da Luz. E é com muito carinho que nós estamos iniciando o nosso programa de hoje, agradecendo, agradecendo muito a todos que colaboraram para a nossa última live, que ocorreu no dia 8 de abril, foi um grande sucesso, graças a sua participação. Então, todos aqueles que apoiaram, que ajudaram, que contribuíram, o nosso muito obrigado, em nome também do CEPAC. Com muita gratidão, nós então já nos prepararemos para a próxima live, que em breve nós anunciaremos a data. Queria agradecer muito também a compreensão de todos, porque a semana passada passou o programa que deveria ser na semana anterior, por questões técnicas, a gente acabou tendo esse pequeno probleminha. Mas já está tudo resolvido e agora nós estamos, então, em dia com você. E que alegria! Você ainda não curtiu a página do Youtube, da TV A Caminho da Luz? Então, está na hora. Faça isso agora. Faça a sua inscrição no canal do Youtube, da TV A Caminho da Luz. E se você não curtiu, não fez a sua inscrição também, na minha página, Vansan Gosta, faça agora, aproveite, faça a sua inscrição também no meu canal do Youtube. Queria lembrar que pelo número que aparece aí no seu vídeo, que é o meu WhatsApp, você pode chamar o Vansan para fazer a cerimônia do seu casamento, para fazer festas. Você pode também contratar a nossa serenata virtual. Você escolhe aquela canção para homenagear alguém e o Vansan vai gravar um vídeo cantando esta canção para você, com uma mensagem especialíssima em seu nome, para você enviar para aquela pessoa que você quer homenagear. Olha aí que está chegando o dia das mães, o dia dos namorados, alguém que faça aniversário, alguém que está precisando de carinho, alguém que você queira se reconciliar, aproveite, faça então a serenata virtual com o Vansan. Também por esse número do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo, você pode adquirir os nossos CDs, os nossos pendrives, com tudo aquilo que a gente canta, além das nossas apostilas, cifradas com as cifras, para você poder se acompanhar ao violão, cantando essas músicas com eles. Então vamos elevar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido, agradecidos por esse dia maravilhoso em nossa vida, por essa manhã de luz, rogando ao Senhor que abençoe o nosso encontro musical com Jesus, que abençoe o seu lar, que abençoe a sua família. O grande sentido da vida é a gente vencer cada dia, como se fosse o maior de todos os prêmios. E quem pode dar a partida, são todos que têm harmonia, pra gente cantar a canção do terceiro milênio. A gente tem muita esperança, devemos plantar a semente, queremos colher o sorriso que tem nossa gente. Ninguém vai mudar a nossa ideia, eu sei que você vai sorrir, por isso cantamos bem alto pro mundo ouvir. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia irmão ou irmã, bom dia pra quem não faz guerra. Cante comigo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia ó mãe natureza, bom dia ó pai salvador, bom dia pra toda criança, pra toda pessoa e pra tua amor. E quem pode dar a partida, são todos que têm harmonia, pra gente cantar a canção do terceiro milênio. A gente tem muita esperança, devemos plantar a canção do terceiro milênio. A gente tem muita esperança, devemos plantar a semente, queremos colher o sorriso que tem nossa gente. Ninguém vai mudar a nossa ideia, eu sei que você vai sorrir, por isso cantamos bem alto pro mundo ouvir. Cante comigo, solte a voz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia irmão ou irmã, bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia ó mãe natureza, bom dia ó pai salvador, bom dia pra toda criança, pra toda pessoa e planta o amor a sua voz. Bom dia, bom dia, bom dia pra toda criança, pra toda pessoa e planta o amor. E é isso que eu te desejo. Te desejo um dia maravilhoso, um dia de muita paz, de muita alegria. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Para nós, os cristãos, a Páscoa nos traz a lembrança de Jesus, quando ele nos deu a prova concreta, a boa nova, de que a vida não termina com a falência do corpo físico, com a morte do corpo físico. Que nós prosseguimos a nossa jornada de luz, brilhando, que nós seguimos, que a nossa existência prossegue e continua. Mas hoje eu queria lembrar com muita alegria, da alegria, da alegria dos seguidores de Jesus naquela época, em que todos pensavam que o Senhor havia morrido. Estavam desconsolados, estavam tristes, porque viram ele morrer na cruz. Então, uma sombra de decepção, de tristeza, de insegurança, já não sabiam o que fazer da sua vida, já não tinham mais ideia do que seria deles daqui pra frente, porque a grande esperança estava no mestre, depositaram a sua vida no mestre e estavam, então, desolados, sem saber o que ia acontecer. E, de repente, chega a notícia. Jesus vive. Jesus voltou. E eles, então, ficaram em dúvida, num certo momento, até que presenciaram a figura de Jesus. Claro que hoje nós sabemos que não foi uma ressurreição do corpo, mas, naquela época, não se podia falar em corpos espirituais, não se podia falar em perispírito, as pessoas não entendiam em ectoplasma, não sabiam o que era. Então, para eles, Jesus havia ressuscitado. Nós entendemos que Jesus, ele voltou, sim, mas, de uma outra maneira, todo mundo via Jesus, ele andou com os discípulos, ele esteve com ele, mas não era um corpo carnal como o nosso, não é? Todos nós sabemos disso. Mas Jesus voltou, voltou e com ele voltou a esperança. Você já parou para pensar na alegria dos seguidores de Jesus quando viram o mestre? Você já pensou se alguém que você pensa que não vai ver nunca mais, que partiu, de repente, se apresenta à sua frente? Que alegria que deve ter brilhado no coração dos seguidores de Jesus. E é essa alegria que a espiritualidade vem nos convidar, a fazer também pulsar no nosso coração, porque Jesus vive. E ele mesmo nos disse, antes de partir definitivamente para o plano espiritual, que estaria sempre conosco, que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, nos momentos felizes e, principalmente, nas horas de dificuldade. Foi Jesus quem nos disse. Então, é momento de nós também comemorarmos, fazer com que a alegria pulse em nosso coração, porque Jesus vive. E com Jesus vive em nosso coração a esperança, a certeza de que o mundo será bem melhor. Se nós fizermos dele um mundo melhor, se nós dermos sequências no plantio, na semeadura do grande reino de paz que Jesus veio nos trazer. Mas cabe a nós, cabe a nós implantarmos a semente da paz, da fé e da esperança, por onde quer que nós estejamos. Deve haver um bom lugar, dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo, vem enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, o prece de criança, deve então começar. Se você for capaz de soltar, outros vão se acompanhar, a cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto, lave o pranto do mundo, pra trazer perdão. Só o amor, muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Quanto a dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, com amor, com amor, muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. E fazer a terra inteira feliz. E fazer a terra inteira feliz. E a grande lição que Jesus também nos deixou foi de que, depois da escuridão da noite, depois das dificuldades, depois talvez de um período grande de sofrimento, chega o momento da glória, chega o momento da ressurreição, nenhuma dor dura para sempre. O Senhor Jesus veio nos mostrar, através desse exemplo, dessa passagem do Calvário para a ressurreição, que a nossa vida, quando nós enfrentamos momentos difíceis que se assemelham a escuridão da noite, às dificuldades, ao sofrimento da alma, tenhamos a certeza de que, em breve, tudo vai passar, tudo vai se acalmar, tudo volta, a luz volta a brilhar. Então, se você está, porventura, atravessando momentos difíceis da sua vida, e a gente sabe que não é fácil. Às vezes, a dor é tanta que a gente não tem condições sequer de fazer uma prece. Então, mentalize Jesus. Traz Jesus ao seu pensamento e peça a ele, para aquela força que ele transmitiu nos momentos finais de Jesus, na cruz, que você possa receber essas forças também e atravessar esse momento difícil, sabendo que não está sozinho, sabendo que todo o universo está do seu lado e que, em breve, tudo vai passar. O Senhor nos chama, o Senhor nos convida a navegarmos na barca maravilhosa do seu amor, como fez com os seus discípulos. Ancora a tua barca, que muitas vezes está perdida, que muitas vezes está desorientada, que muitas vezes não sabe que rumo seguir. Segura a minha mão e vem comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ancora a tua barca, que muitas vezes está perdida, que muitas vezes está perdida, que muitas vezes está perdida. Ancora a tua barca, que muitas vezes está perdida, que muitas vezes está perdida, que muitas vezes está perdida e que muitas vezes está perdida. Eu deixei o meu barco junto a ti, seguirei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro, nem espadas. Somente rede e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti, seguirei outro mar. Senhor, eu quase nada tenho pra te oferecer, sou todo pequenino. Eu não tenho ouro, não tenho espadas, não tenho riquezas. Mas eu posso oferecer-te, Senhor, o meu coração. Eu posso oferecer o meu sentimento, a minha prece, a minha energia. Eu posso te oferecer as minhas mãos de amor. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, Bom gozo amigo, que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco. Junto a ti seguirei outros mar. Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco. Junto a ti seguirei outro mar. Jesus nos chama, nos chama de várias maneiras. Ele sabe bem quem somos, sabe o nosso nome, sabe de todas as nossas dificuldades, mas sabe de todas as nossas qualidades. E aí, e aí que Jesus se apega. Nas nossas qualidades, nas nossas potencialidades divinas, em tudo aquilo que nós podemos oferecer, a nós mesmos até, porque muitas vezes a gente se nega o amor. Você já parou para pensar quantas vezes você se negou o amor? Quantas vezes você deixou de desfrutar momentos maravilhosos da sua vida, porque o seu coração estava preso à tristeza? Estava acorrentado à mágoa? Quantas vezes você deixou de ser feliz, de desfrutar da felicidade possível na vida, por medo do amanhã, por insegurança, por recear coisas que muitas vezes nem sequer aconteceram? Quantas noites de sono você talvez tenha perdido por falta de fé? Então Jesus vem reavivar isso em nós. Ele vem nos dar essa segurança de que, apoiados em suas mãos, nós estamos com a certeza de estarmos amparados. Você está amparado. Não foi à toa que Jesus se sacrificou na cruz por você e por mim. Ele se sacrificou para mostrar para nós que todos nós temos forças, especialmente nos momentos de maiores dificuldades, mas que não estamos desamparados e que depois do momento difícil vai chegar a glória. por isso Ele convida a nós todos para que façamos a luz que somos brilhar. Não nos entregarmos ao medo, ao receio, à insegurança. Que sigamos em frente conscientes, sim, sabendo bem o que estamos fazendo, mas com a consciência do servidor de Jesus, aquele que sabe que o Mestre conduz os nossos caminhos, que segura as nossas mãos e que nos leva ao destino certo. Brilhe, brilhe a sua luz como Jesus nos convida. Brilha, brilha, ilumina a escuridão, faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração. Brilha, brilha, ilumina a escuridão, faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração. Ilumina o teu sorriso que desperta alegria que desperta alegria faz luzir as cores desse teu olhar espalhando essa energia e domina o teu caminho com a luz da caridade de tuas palavras semente de luz a espalhar a espalhar felicidade e brilha, brilha, ilumina a escuridão faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração. faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração. Ilumina as tuas mãos trabalhando com ternura pelo pão da alma e cultivando a paz leva toda a dor a cura e ilumina a tua estrada com o bem que contagia faz da vida grande prece de amor vive com mais alegria brilha, brilha, ilumina a escuridão faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração. O amor brilhará na voz de Jesus Vós sois a luz do mundo que brilhe a vossa luz brilha, brilha ilumina a escuridão faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração. Faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração. Então faça brilhar a sua luz faça brilhar nos momentos de dificuldade para que você possa enxergar os caminhos faça brilhar nos momentos de alegria para que ela ilumine a presença de Deus em sua vida nas conquistas que você faz. Faça brilhar diante dos seus familiares sendo um exemplo de fé, de esperança de carinho de humildade de bondade de fraternidade de carinho e de perdão. Faça brilhar a sua luz por onde quer que você ande levando a confiança a fé o auxílio aliviando as dores enxugando as lágrimas trazendo sempre a força divina da paz. Faz do amor que vem de suas mãos um toque de luz no seu coração. Canta comigo! Brilha, brilha, ilumina a escuridão faz do amor que vem de suas mãos um toque de luz no seu coração. Ilumina o teu sorriso que desperta alegria faz luzir as cores desse seu olhar espalhando esta energia com o teu caminho com a luz da caridade de tua palavra semente de luz a espalhar felicidade brilha, brilha ilumina a escuridão faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração faz do amor que vem de tuas mãos um toque de luz no teu coração um toque de luz no teu coração que a sua semana seja iluminada que Jesus possa estar presente em todos os momentos da sua vida que o seu coração possa estar aberto para recebê-lo que Jesus possa renascer ressurgir todos os dias da sua vida na fé na esperança e na alegria fique com Deus uma ótima semana e até domingo que vem se Deus quiser brilha brilha a sua luz Volcule-lust Legenda Adriana Zanotto